Masterclass Antena 1 SPA a minha ligação com a harmonia das coisas não tenho nenhuma expectativa além desta de poder estar aqui a partilhar as minhas coisas não tenho nenhuma outra expectativa é apenas esta se eu tivesse de escrever a música numa palavra eu definia-a como o amor Música Era lindo antigamente os campos cultivados e o cantar da nossa gente do sustento já passado Tenho saudades do tempo em que um homem aprendia A ganhar o seu sustento na terra onde nascia Tenho saudades do tempo em que um homem aprendia A ganhar o seu sustento na terra onde nascia Alentejo, minha terra Alentejo, minha terra As minhas lembranças Terra do pão amassado A dor de tantas esperanças Tenho saudades do tempo em que um homem aprendia A ganhar o seu sustento na terra onde nascia A ganhar o seu sustento na terra onde nascia A ganhar o seu sustento na terra onde nascia O seu sustento na terra onde nascia Alentejo, minha terra onde nascia É j calming a terra onde nascia Um homem lá abre esta terra tão plena Há tanta esperança quando é sonhada Paisagem linda, bucólica, serena Tão plena, tão plana, vazada Este alentejo está sempre distante Sente-se a solidão Sente-se a solidão Secos os pastos, rento o restolho Antes as espigas foram Doirados os campos que agora olho Regados com lágrimas e canseiras Este alentejo está sempre distante Sente-se a solidão O amor morais Eco de uma dor funda pungente Que tanto se sente no seu cantar Deixe-se a solidão Que tanto se sente no seu cantar É de tristeza É de tristeza Este alentejo está sempre distante Sente-se a solidão O amor morais O amor morais É de tristeza Eco de uma dor funda pungente Que tanto se sente no seu cantar Este alentejo Este alentejo está sempre distante Este alentejo está sempre distante Este alentejo está sempre distante Sente-se a solidão Sente-se a solidão A murmurar Eco de uma dor funda pungente Que tanto se sente no seu cantar Música Música